Olá pessoal, Junior Masters aqui. Bom, aproveitando que nós estamos aí falando de casais, né? Kaká e sua ex, o casal Beckham, e agora nós vamos pro casal, ou ex-casal, Jada Pinkett e Will Smith. Will Smith, cara, todo mundo sabe da história, né? O polêmico relacionamento dos dois, o fato dela ter ficado com o amigo do filho, o tapa do Chris Rock, enfim. Nós temos então a entrevista que ela deu recentemente, e nós vamos comentar toda a história deles aqui, tá? São quatro pontos. Primeiramente, a entrevista que ela tá colocando aqui, que faz dela a maior hater do Will Smith, o próprio Will Smith, tá? Que dentro dessa questão aí cometeu diversos erros. O fato do Tupac ser o grande amor da vida dela, e principalmente aqui agora, né? Como que um relacionamento pode acabar com um cara, tá? Um dos caras mais bem-sucedidos de Hollywood, pô, fez de tudo. Fez comédia, fez ação, fez drama, suspense. Nós temos aí o triste fim de Will Smith. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, venha acompanhar esse conteúdo, e bora pra mais um vídeo. Vamos lá. Ó, vamos lá, vamos falar de surpresa, surprise, vamos lá. Aqui ela tá dizendo, então, que foi em 2016 que ela e o Will decidiram viver suas vidas completamente separadas. Ou seja, eles decidiram se separar completamente, tá bom? E aí ela vai continuar. Não foi um divórcio no papel, mas foi um divórcio. Ou seja, não foi um divórcio no papel, mas foi um divórcio. Ou seja, eles já não se entendiam mais como marido e mulher. Tanto que a própria Jada vai falar o seguinte, vai falar que no dia do Oscar, que ele foi lá e deu um tapa na cara do Chris Rock, A grande questão é que ela foi chamada de esposa, né? Ele ficou a todo momento chamando ela de wife, wife. Ou seja, ela era, então, a esposa dele. O Will agiu como se ela fosse a esposa dele. Porém, ele não a chamava mais de esposa desde 2016. Tá? Esse é o ponto. Mano, a mulher não tá acreditando, velho. A jornalista que tá entrevistando ela. Ah, então foi em 2016. Há sete anos atrás. E ela é. Tipo assim, simples. Mano, o quanto essa mulher é hater do Will Smith, porque ela fica expondo, ela fica jogando na, sabe, na televisão, na internet, essas coisas da vida pessoal e, meu, esse assunto nunca acaba. Nunca acaba. Já tem dois anos que, meu, o relacionamento do cara virou, sabe, a sua maior cruz. Mano, o cara tá sendo pregado na cruz pro mundo todo. Pela própria ex-esposa que seja. Meu Deus do céu. Então, ou seja, vocês já viviam totalmente separados. Essa é a grande questão. Então, esse aqui foi o vídeo da Jada, tá? Que eu traduzi pra vocês. Vamos subir aqui? Vamos lá. Em entrevista recente, Jada Pink, a mesma entrevista, ó. Afirmou que Tupac era a sua alma gêmea, tá bom? Tupac morreu, tá? Pá, pá. É isso que aconteceu com ele. Ele faleceu muitos anos depois. Tipo, ela, inclusive, vive ressuscitando essa questão do Tupac, Tupac, Tupac. Ela nunca quis casar com o Will Smith. Nunca quis casar com o Will. Inclusive, esse cara, ele tava preso, tá? Pra quem não sabe a história, Tupac, grande rapper, muito famoso e tal. E quando ele estava na prisão, ele pediu pra Jada se casar com ele, tá? E aí a Jada respondeu que não. Porque ele tava emocionalmente abalado, queria usar ela meio que como step, né? Ela não aceitou isso daí. Ela pensou que não era um desejo genuíno e tal. E aí ela até pediu pra que ele não viesse atrás. Porque, tipo, ela tinha um sentimento por ele, mas ela pediu que ele não viesse atrás. Justamente pra não ressuscitar nela essa vontade de ficar com ele, entendeu? Porque era o grande amor, mas ele não era o cara certo. Porque, mano, é um cara muito, né? Meio três na cabeça, a gente sabe como é que foi. Mas vamos lá. Jada Pinkett revela que Tupac a pediu em casamento enquanto estava na prisão. Em entrevista recém, a mesma entrevista, a atriz afirmou que recebeu e recusou proposta. Afirmou porque não acreditava que isso era o que ele realmente queria. Ele estava em péssimo estado. Sabia que naquela época precisava de alguém para passar um tempo com ele. O que eu faria de qualquer maneira. Ele não precisava se casar comigo pra isso. Eu acho que ele precisava de base e veio até mim por causa da nossa amizade. Sei. Ele só queria sentir alguma segurança. Eu aposto com você. Ele teria se casado comigo e se divorciado assim que saísse da prisão. Ou seja, ele iria casar com ela. Ia pegar, tá? Todo o suporte, né? Pô, a questão do apoio emocional. A confiança. Tudo que ele precisasse dela, ele iria ter. Mas depois ela fala. Eu tenho certeza que ele ia se divorciar logo na saída. Ou seja, ele não amava ela de verdade. Mas ela amava ele. Mesmo sabendo de tudo isso, ela ainda amava ele. Ela nunca quis casar com o Will Smith. Nunca quis casar. Nunca, nunca, nunca. Enfim. Então nós temos aí. Primeiramente. O trágico fim de Will Smith. Trágico fim. Sabe? Tipo, o cara está totalmente desmoralizado. Você vê aqui, meu, as reportagens. Depois desses dias que, meu, só, só, esculachando o cara. Sempre, sempre. E por quem? Pela própria esposa. Ex-esposa, no caso. Meu, só as postagens falando a respeito dessa entrevista. Nessa entrevista, ela não fala uma coisa boa do Will. Não fala que ele era, sabe, um cara atencioso. Se ele, o que que ele tinha, entendeu, de bom, o que ela viu nele. Ela não fala nada. Nada. Ela esculacha a todo momento, pro mundo todo, a vida pessoal entre ela e o Will. E não tem uma coisa que ela viu de bom nesse cara? E aí vai. Pop time. Eita, Jaden Smith revelou que Chris Rock tinha lhe chamado pra jantar em meio a rumores de divórcio com o Will Smith. Hum, isso daí quando, gente? Quando, hein? Por volta de 2016. Ele me ligou e disse, eu adoraria sair com você. Eu pensei... Eu pensei, o que você quer dizer? Ele disse, bem, você e o Will não estão se divorciando? Eu estava tipo, não, Chris, isso são apenas rumores. Ele ficou chocado e se desculpou profundamente. E foi isso. Ou seja, até o Chris Rock ia... Né, pô. Enfim. Confira a matéria no site abaixo. Quem quiser pode confira a matéria. Mas é isso. Essa mulher só sabe falar que tem outro cara na cabeça. Um outro cara querendo pegar. Mas em nenhum momento fala bem do ex-marido e, né, pai dos filhos dela. Em nenhum momento ela fala bem. Ela só ficou com o Will mesmo porque o Will, ele... Meu, ele conseguiu ascender na indústria de Hollywood. Até o Oscar, né? Inclusive. Mas, mesmo assim, a atração, a admiração por esse cara não tinha de jeito nenhum. Ela nunca quis ficar com esse cara. Então, pra quem acha que, de repente, a queridinha não é capaz de casar com um cara sem amar, pense bem. Olhe pra este caso do Will Smith. E essa é a grande questão, né? O próprio tema aí já envolve um relacionamento conturbado, um problema não resolvido com um ex-amor. A própria relação deles nunca foi satisfatória pra nenhum dos dados. E o triste fim. Você não resolver isso, você não sair fora de uma situação como essa, você pode ser o próximo Will Smith. A mulher, ela tem que trazer pra você certas questões dentro de um relacionamento. E paz é uma delas. Se a mulher não te traz paz, só te traz problemas, cara. Mano, tá na hora de você rever com quem você tá se relacionando. Ela é a maior hater do Smith. Disparada. Nem o pior dos piadistas que fez, né, todo o Awe com o Tapa e o banimento do Will Smith depois de Hollywood. É capaz de superar essa mulher. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês ainda, rapaziada. Pra quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa o like. Vídeo aqui todos os dias. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Fui!